Eu tive a oportunidade de assistir aqui a algumas conferências com festas, também dei aqui algumas aulas, ou um convidado para fazer o seminário, mas eu estive a ser aluno aqui na Faculdade de Ciências. Quando acabei o curso de Miceus, eu queria seguir o curso de Física, não havia, nessa altura, curso para Física e Química, havia só um curso de Ciências Físico-Químicas, aqui nesta Faculdade de Ciências. De maneira que eu soube, eu vou lá, no Faculdade de Ciências, eu vou tomar em Físico-Químicas e depois, principalmente, vou a doutorado em Física, etc. E vim cá, com a planta toda para entregar a Secretaria, mas o entregar da Secretaria tratou-me muito mal. Ele e eu, e se tem que pegar os papéis, peguei os papéis, peguei para casa, que por cima morava aqui, eu quero morar, e cheguei a casa, e disse aos meus pais. Olha, já não vou para a Faculdade de Ciências. E não vou lá para casa, mas eu vou o quê? Vou, olha, vou com este Instituto de Sobre a Técnica, é a coisa mais parecida que a Alcá e a Lisboa. A minha família não tinha muito dinheiro para me mandar para outra cidade. Esse foi, foi para a Engenharia Química ou Industrial. E fiz muito bem, porque, ao contrário do que sucedia nesta casa, tinha havido, nesse ano, ou no ano anterior, uma reforma curricular do Instituto de Sobre a Técnica, e que tinha virado aqui o meu verso. E, portanto, logo no primeiro ano, havia uma cadeira de Física Atómica, era o único sítio em Portugal que havia uma cadeira de Física Atómica, Eu, que tinha tido a sorte, no município de Pedro Nunes, ter tido um professor de Ciências Físico-Químicas, que era doutorado em Química, e por uma grande universidade, pelo município de Sorico, chego ao atécnico e não havia ninguém doutorado em Química. Mas, lá fiz o exemplo nas cadeiras, também havia almas em que eu não ia, só ia depois para alguém fazer os exames, e as coisas correram, mais ou menos. Depois, mais tarde, quando acabei o curso de Engenharia Química, decidi voltar à Faculdade de Ciências, e vim aqui para frequentar aulas de dois mestres, que eu reconhecia como mestres, e que era o professor António de Geális, Física Matemática, e o professor José S. Bastaricino, a dar aulas em Teoria das Distribuições. Ainda vim cá, regularmente, durante uns meses, e depois o professor se questionou em si, e disse, vai, não estás aqui a fazer nada. Tudo quanto nós estamos aqui a ensinar, se tu comprares livros, tu gostas de livros, ele percebeu isso, eu recomendo estes livros, e tu vendas os livros, compres os livros, e aprendes aquilo que vinhas cá, a aprender connosco. E assim foi, portanto, nem sequer, a acabar o ano, o ano é tido, mas fui e frequentei, de facto, aqui a Faculdade de Ciências. Ah, já vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL